Por sinal, teve mais polêmica aí, né, Vamp, que você falou, do Petralha. O Petralha, ele não falou de argentino, não. O presidente do Atlético Paranaense, que também vai jogar hoje contra o Libertar, e que apresentou o Fernandinho. E aí, só contextualizando, o Fernandinho veio do Manchester City e foi feita uma pergunta. Ó, você mesmo com propostas de grandes clubes, você optou pelo Atlético Paranaense. E aí, o Petralha ficou bravo. Mas não tinha que dar no meio do cara, pô, vai dar no meio do Santos, que não tem nada a ver. Aí o Petralha ficou bravo. Do Grêmio, do Alisson, não tem nada a ver. O Petralha deu porrada no Santos. O Petralha deu porrada nos dois times do Rio Grande do Sul. Ele deu porrada no... Santa Catarina. Santa Catarina, ele ignorou. Ele ignorou. Falou um pouco do Corinthians. Não, e ainda falou dos rivais. Ah, os rivais eu nem vou falar que eles sabem da situação. O Petralha, ele tem essa fama de ser um dirigente que fala tudo, que é polêmico. É um cara que, querendo ou não, tem que respeitar o trabalho que ele faz no Atlético Paranaense. Porque o Atlético Paranaense, com muito menos dinheiro que os outros, com torcida menor que os outros, é campeão aí, ó, de Copa do Brasil, Sul-Americana. E o Petralha, ele fez uma entrevista polêmica. A gente já já vai colocar aqui essa sonora do Petralha. Mas ele sempre foi, né, Wanderlei? Um cara que nunca teve papo na língua. Quando ele falou que ele ia falar, eu falei, ih, vai dar ruim. Ao contrário do Olé, ele é um mau humor permanente. Certo? Quer dizer, então, tá perfeito? Ao contrário do Olé, é um mau humor. Sempre foi assim, né? Com a imprensa, por exemplo, é nós contra eles. Mas, enfim, ele não faz nada para ser considerado um homem simpático, digamos assim. De bom relacionamento, ele não faz nada para isso. Mas também é um problema dele. Ele deu uma ajeitada no Atlético, realmente fez o estádio, liderou a construção do estádio. Paga as contas, enfim. O time dele está bem na classificação. Vende bem. Vende bem. A gente podia pegar uma fórmula como um Atlético vende e vai pagar logo o estádio. Ele vendeu o Pablo por um absurdo. Ele vendeu o Cirino para o Flamengo. Renan Lodi, Bruno Guimarães. Renan Lodi. Bambu. Bambu. Bruno Guimarães. E essa contratação foi excelente, eu achei. Trazer o Fernandinho. Ah, mas ele está velhinho. Está ótimo. Ele vai, eu acho que... Vai usar para, vai usar, sabe o quê, professor? Mas o Fernandinho não só tem de campo, não. Gestão. E também, é claro. Ele vem da Inglaterra. Ele deu porrada em todo mundo. A gente vai ver essa sonora que o Vamp lembrou no começo do programa. E o Petralha foi para o ataque, assim, quando falaram que teve propostas de grandes clubes e foi para o Atlético, ele ficou brabo. Falar em Santos. O Atlético passou o Santos, o ditrator. Não passou naquilo que realmente vocês têm consciência que levam anos, né? Levam dezenas, décadas, que é a formação de torcida. Mas no resto, o que o Santos significa perto do Atlético Paranaense? Mas o Santos não tem teto. O Santos baixou seu teto porque está quebrado. Entendeu? O Corinthians baixou seu teto porque está com problema. O São Paulo baixou seu teto porque está com problema. Tanto que o Daniel saiu de lá porque era um salário muito alto. Entende? Ainda, quem mantém um teto alto é o Palmeiras pela mecenas que tem. É uma... A Leila quer ser campeã do mundo porque é uma piada, é um meme. O Palmeiras não tem campeão, não é campeão do mundo. Então, ela quer quebrar isso. E vai para o Rio de Janeiro, né? Fluminense, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. Vá para Minas Gerais, depois esqueça o resto, né? Então, não há projeto maior que o nosso. Não há, não há, absolutamente não há. Olha aí, ó. O Petralha falou que o Santos está quebrado. Ele falou que os times gaúchos também estão numa situação difícil financeira. Ele falou do futebol catarinense, não tem aí, mas ele falou, futebol catarinense, eu nem vou falar. Não, no final, depois dessa frase ele ia dizer que eu vou usar uma frase de Collor de Mello. O tempo é o senhor da razão. Ele deve ter, depois, quando você me permitir, essa frase não é do Collor de Mello, né? Essa frase é de um autor desconhecido, mas surgiu a literatura há décadas por Marcel Proust, um conhecido escritor francês. Então, eu não sei. O Collor não conheceu o Proust, evidentemente, e eu não sei porque ele achou que foi o Collor que falou isso. Mas não foi o Collor, é só isso. Já que a gente fala de esporte, parente de Alan Proust. Não. Esse programa é de informação. É Wanderlei Nogueira com a sua cultura magnífica. Eu só fiquei magoado porque não tem que... Ele pode ter falado tudo verdade. Eu só fiquei magoado porque falou do Santos aí, tem o Negão, tem o Pelé. Acho que o Santos não pode ser falado por ninguém, cara. Você pode criticar jogo e tudo, mas o Santos, que teve o maior jogo de todos os tempos, você abrir a boca para falar do Santos, você tem que olhar, mas olhar pelo pior momento que o Santos teve. É o Santos do Pelé, do Negão. Não, e ele pergunta o que o Santos tem a mais com o Atlético Paranaense. Títulos. História. Títulos. Títulos, história e torcida. É, aí também não. O Santos tem dois títulos mundiais, o Santos tem três libertadores. Bom jogador de todos os tempos. Sim, mas além disso, além disso, pô. Assim, aí depende... Eu fiquei ofendido a mais nisso. Aí depende do recorde. Aí depende... Aqui é isso. Ele falou do Grêmio, ele falou do Inter, que também são campeões mundiais. Que o Reino, que o Inver se defenda. Eu tô dependendo aqui do Santos, do Pelé. Mas aí depende do recorte que você vai colocar. É, eu sei. Se você colocar na gestão dele, o time dele cresceu muito. O Atlético, ele é um time que tava bem distante dele, se aproximou de todos. Você pegar na última década, o Atlético, ele tem dois títulos de Sul-Americano, um título de Copa do Brasil e participa frequentemente de Libertadores. O Santos, o último título dele fora estadual foi a Libertadores de 2011. O último título fora estadual. Mas ganhou uma Libertadores, o Atlético não ganhou. Ainda não. Não, assim, a gente tá falando do recorte, ele falou que o time cresceu. E o Santos foi finalista de Libertadores. Foi. Há dois anos. É, o Atlético foi já faz mais tempo, foi em 2005. O Internacional, o último título fora estadual dele, foi a Libertadores de 2010. O São Paulo, o último título fora estadual dele, foi a Sul-Americana de 2012, que o Atlético já ganhou duas depois disso. É isso. É assim, nos últimos dez anos, o Atlético, ele tá atrás de poucos times brasileiros. É, eu acho que as palavras... Isso é uma verdade. Ele exagera, ele aumenta, ele fala palavras fortes. Ah, mas tem uma arrogância aí. Tem uma arrogância aí. Tem uma arrogância. Porque o que eu acho? Eu mesmo falo, eu admiro muito o Petralha. Porque o que ele faz com o Atlético Paranense, ninguém faria, na minha opinião. Ele pegou o Atlético Paranense numa draga, tem um CT surreal, conquista títulos de expressão, como você falou. Um estádio também que não tá inacabado, não tá pago também, né? Não, os cantões. Mas aí, agora, o negócio é que não dá pra você comparar o Atlético Paranense com o Santos. Não dá. Não dá. Uma coisa é a história toda. Outra coisa é a gestão dele e o momento que o time cresceu. Hoje ele não é. Ele é no mínimo do mesmo nível. Eu acho que ele colocou todos no pacote. Mas é de hoje. Mas falar do hoje como clube... É, mas o que ele falou foi de hoje mesmo, da gestão dele. Ele colocou todos nos passos. Não, ele pergunta o que o Santos tem a mais que o Atlético. Ele falou o que o Santos tem a mais. É, ele quis falar de hoje. Assim, hoje o que eles têm a mais? O estádio do Atlético é melhor, o CT do Atlético é melhor. Os grandões citados, Bruno, os grandões citados. Citou todos, né? Vem lá do Sul, veio citando. Ele deixou muito claro, porque eu entendi que, claro, ele acha que tá mais organizado do que esses clubes todos. É o que ele acha. E que esses clubes grandões têm torcida. Torcidas maiores, porque têm décadas de história. Pronto. Então, isso daí ele tá correto. Ele grifou o Santos, dizendo o que o Santos tem, que ele tá quebrado. O Santos não tá bem financeiramente mesmo. Todo mundo sabe. O Santos tem problemas. A gente fala que o professor Bustos faz mais com menos. Tudo isso a gente já sabe. Mas o Santos tem uma história riquíssima. São os homens que detonaram o Santos como fizeram com o Cruzeiro. Não é instituição. Os homens detonaram o Cruzeiro. E outros clubes que estão arrebentados foram detonados por homens. O Santos também. Mas o Santos teve um momento... Mas foi muito gostoso que ele arrumou agora uma confusãozinha pro camarada brasileira. Onde o Atlético for... Todos, né? E não é só em Santos, não. É no Sul. É que em Santa Catarina não tem nenhum time na primeira divisão. É muito importante. Uma rivalidade a mais. Não, ele falou que os outros não vão necessitar. Mas tem o Havaí. É, tem o Havaí. Ele falou que ele esqueceu do Havaí. Eu lembrei que o Havaí tava na primeira. Agora, você vê. De certa forma, ele diz o seguinte também diretamente. Bom, o Atlético é o maior time da região sul. Isso tudo, exatamente. E não é. Só que tem uma coisa... Não é. Porque você vê, o Grêmio, de fato, tá num ano muito ruim e caiu. Mas o Grêmio é um paradoxo, porque o Grêmio é um clube saneado. O Grêmio foi o quinto clube... Caiu com dinheiro. Caiu com dinheiro. O Grêmio foi o quinto time que mais arrecadou no Brasil ano passado. Mas só cinco milhões atrás do terceiro. Foi o Atlético, depois o... Enfim, o Corinthians. Então, o Grêmio é um clube saneado que caiu. E o Grêmio foi o campeão de... Ele falou do momento. Foi o campeão de libertad. O Atlético foi o terceiro e o Atlético colocado no campeonato brasileiro. É, o Atlético foi o terceiro e o Atlético. Não, eu não só conto a fala dele não assim, porque ele tá defendendo... Ele tem que defender o clube que ele é presidente. Lógico. Mas assim, eu só tô... Eu mando o que falar do Santos por causa do Pelé. Falar do Grêmio, do Inter, que os caras valem... Mas eu acho também, o Bruno até defendeu. Tem até uma parcela de razão do momento. Mas é o que eu falo, Bruno. É a mesma coisa que eu falo pro seu pai sobre o Red Bull e o São Paulo. O Atlético nunca vai ganhar o que o Santos ganhou. Agora. Nunca vai ganhar. Então também não dá pra ele tirar essa onda com o Santos. Mas ele falou da gestão dele. Ele não quer saber do passado, de não sei o quê. É, mas a partir do momento que ele compra uma briga dessa, que ele fala, passou de trator... Não, ele não passou de trator. O momento dele é melhor que o momento do Santos. Agora, pra ele passar de trator pelo Santos, até mesmo pelo Grêmio, pelo Inter, falta muito. Porque são campeões mundiais, são campeões libertadores. Coisas que o Atlético não continuou aí. Mas é que a diferença é essa. Ele não tá falando de história. Ele tá falando que hoje o time dele é mais estruturado, tem mais dinheiro. O time dele hoje é mais competitivo. Isso não é mentira. Isso é... É, mas quando ele fala, passa de trator, ele fala que passou de trator e tudo. Ele exagera. Passamos de trator. Ele faz uma... Por exemplo, o Atlético Paranaense faz umas coisas hoje impensáveis. Alguns anos atrás. Dois meses atrás, ele foi lá no Cruzeiro e arrancou o moleque lá, que era a grande revelação. Exatamente. É uma coisa que o Atlético não faria. Ele faz hoje porque ele tem bala pra chegar lá. É quanto? Trinta. Tá aqui, ó. Deposita à vista. Não, mas eu não quero vender. Tá aqui, ó. À vista eu posso levar. E não tenho que negociar com você. Então, isso ele consegue fazer. Botafogo não conseguiu. Bom, agora com o Tex, talvez. Mas o Fluminense não consegue tantos outros times... Mas hoje é mais fácil o Atlético tirar jogador desses times do que esse time tirar jogador do Atlético. Hoje, no Brasil, quem tira jogador do Atlético é Flamengo, é Palmeiras. O resto não consegue tirar. O Flamengo tirou o Pablo. Sim. Pagou uma foto. Tirou. Eu acho que a contratação... E aí ele ficou três anos lá e devolveram de graça pra ele. O Filipão chegando lá. Eu acho que o Filipão deu mais uma carga de reforço pro Atlético Paranaense. Tem coisa boa. Quer dizer, eu insisto aqui, o Fernandinho. Eu acho importante essa contratação, foi boa, cara. Vai ajudar muito o time. Ó, 1h18, a gente vai pra um break rápido na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Fala, Vami. Eu tô falando assim, é... Alguns anos atrás, né? Eu já fui lá no CT do Cajú até com a seleção brasileira, né? Eliminatórias pra Copa do Mundo 2002, Brasil e Chile, né? Vários clubes do Brasil hoje, até de Série B, tem o seu treinamento de base, tudo muito bem organizado. O Atlético tinha isso lá atrás. Ofuscava todo mundo. Hoje, você pega o seu treinamento do Corinthians, da base que tá sendo construída. O do profissional, o próprio Cotia. Pode ter até lá, mas o Goiás, cara. Que ninguém sonha. O Goiás tem uma estrutura. Uma estrutura incrível, o Goiás tem. Tá na região do Centro-Oeste. Só que não tem a história de camisa. Coisa com o Atlético, como você falou. Pô, a Patê aí... É isso. O histórico de jogadores, Pelé, Neymar, Robinho... Ele faz umas coisas meio fora da curva, que nem faz três anos que ele não assina Pay Per View. É, essa personalidade dele eu admiro. Por isso que ele torna o Atlético do Panalém. Bate de frente com os torcedores. Bate de frente com todos os gigantes do futebol brasileiro. Não, o torcedor... Nessas reuniões de liga, de tudo. Ele é sempre o cara aqui. E uma coisa que eu acho que é ruim. Eu acho que é um projeto pessoal. Acho que quando ele não tiver mais, vai afundar. Eu acho que é um projeto muito pessoal. Por exemplo, a torcida do Santos, ela pode crescer mais. A do Corinthians, do... Eu não vejo a torcida do Atlético do Atlético crescer no país. Verdade, é muito local. O time local. É assim, é local. Local. E local na região de Curitiba. Porque você fala pra Londrina, Maringá, todo mundo traz pra Corinto, Flamengo, Flamengo. É, isso aí também. É Curitiba, sim. Você mostrou até um lado sentimental com o Santos. Por que você tem esse lado sentimental com o Santos? Porque eu, quando eu era criança lá em Nazaré, a gente fazia o quê? Na Bahia. Estudava o ano todo, terminava o final de ano. Aí, pode usar a camisa como queria. E a camisa é a seguinte. Eu tinha uma camisa pra ir pra escola. Quando lavava, tava chovendo, eu botava atrás da geladeira. Hoje, a geladeira não tem aqueles motores. Cava ali, no varal chovendo, não podia. E no final do ano, o que a gente fazia? A gente jogava rua contra rua, bairro contra bairro. Todo mundo tinha uma camisa branca, um short branco e uma meia branca. E desenhava de caneta o escudo do Santos. Aí, eu ia jogar meu time contra o time do Pipé na rua dele. Não, mas você está todo mundo com a mesma camisa de branco, que é a camisa da escola. Um jogava sem camisa e outro com camisa. Quem não já torceu pro Santos no país? Por causa do Pelé. Maior jogador da história. Quem não já gostou do Santos? Quem acompanha futebol e gosta? Meu pai... Então, você acha que o Santos tem que ser uma entidade? Podia falar. Pelo fato de ter Pelé. Passamos de trator, parecendo que está falando de qualquer um clube. Não é o Santos, cara. Você é louco? Olha a história do Santos, o que o Santos deu pro futebol brasileiro. Tá, um momento agora é difícil. É. Porque é mal gerido. Porque o Santos, se você pegar aí, vendeu muito mais jogadores do que o Atlético Paranaense. muito mais caro, né? Só você ver o time que estava fazendo o sucesso com o Jesus, olha que dá onde eram os atletas. Tudo do Santos. Gabigol, Bruno Henrique. Agora chegou o Thiago Maia que está lá. Então, mal gerido e o Atlético é bem gerido. Eu vou te derrubar rapidinho. Sim. Estamos de volta. De volta à Rádio Jovem Pan. Olha aí, ó. Um lado sentimental do vamp com o Santos. É legal mesmo, é. Mas é mesmo. É só palavras assim. Quem não gosta do Santos? Quem não gosta do Santos? Eu, antes de chegar no Corinthians, eu torcii pro Santos, pô. Sério? Lógico, eu virei corintiano depois que eu vesti a camisa do Corinthians. Aí é um xigante também, xigante. Que xigante, hein? É um xigante também, que pode ser melhor gerido, senão o Petralha vai continuar falando. Porque eles vieram uma parada. Ó, o meu barco é esse aqui. Eu vou ter um milhão de torcedores? Eles sabem que não vai crescer mais a torcida dele? A torcida dele é ali, ó, em Curitiba. O Santos chega aí, qualquer momento, cinco meninos da vida. Ele desponta, que nem o Neymar quando surgiu, que viu o ranço, veio o Robinho, o Diego. Vai aumentando a torcida. O Atlético do Panamense, dificilmente, é um clube do estado mesmo, do estado e da capital, né, cara? O que você queria falar? O meu pai era palmeirense doente, né? Morava em Arasatuba. Arasatuba a Santos são mais ou menos 620 quilômetros. Nos anos 60, meu pai pegava o trem, na sexta-feira à noite, palmeirense, pra ir até a vila, assistir o Santos do Pelé e voltava. Meu pai palmeirense doente falou, assim, eu cresci ouvindo o proeço do Santos a vida toda. Não dava pra deixar de admirar o Santos. É isso, e é um gigante. É por isso que a gente fala. Ele exagerou. Todo mundo que fala que o Petra exagerou é mais porque falou do Santos. Se ele falasse qualquer outro time, assim, ó, aqui o Grêmio, não ia dar essa reflexão toda. É porque meteu o nome do Santos. É, e ele falou que o Santos está quebrado, que passou de trator. Essa até que me incomodou. Por que que está quebrado? Realmente o Santos está quebrado financeiramente. Agora, quando ele fala que o Atlético Paranense passa de trator o Santos, falta muito pro Atlético Paranense ser um trator e passar de trator por cima do Santos. Quando o Santos vai lá e revela um Rodrigo, vende por 50 milhões e pronto. Não, só... Coloca... Não que vai resolver a vida, mas se equilibra de novo. Peraí, ó, foi Gabigol, foi Bruno Henrique, foi Rodrigo, foi Neymar. O Santos vendeu agora no dinheiro... Agora, se esse dinheiro cai na mão do Petralha, é outra coisa, porque ele vende bem. Olha lá como é o Atlético Paranense. É o Marcos Leonardo. Vai ser vendido por uma fortuna. Ele não pode dar a sensação também. Eu sei que todo mundo entendeu, mas é bom. Não dá a sensação que quem deixou o Santos nessa pindaíba é essa administração atual. Essa aqui está... A bem da verdade. A gente sabe que isso vem se arrastando há muito tempo. Tiveram muitas lambanças por lá. A gente sabe de tudo isso. Quer dizer, mas é verdade. Não, no começo do programa aqui, a gente falou... Estava falando do Corinthians, né? Agora do estádio, 300 milhões para lá, mais 300 para cá. Você viu o que ele fez lá por trás? Ele falou, ó, não tem dinheiro aqui, não vai ter Copa do Mundo aqui, não. Vocês se viram. Lembra que ele falou de fã das obras? Ou vocês dão dinheiro, não vai ter Copa do Mundo aqui no meu estádio, não. Ele jogou duro, a Copa estava em cima. Ou seja, ele sabia que ele podia... Que ele podia blefar. Então, é isso aí. É isso aí. Ele foi esperto. Você sabe que nos bastidores da bola... Sabe o que ele fala, Petralha, para os caras, presidente? Ele fala, meu irmão, vou ter que brigar com vocês, bater na frente de todo mundo mesmo, para a imprensa toda ver, porque, ó, vocês sabem que minha torcida não vai crescer mais. Ele fala isso para os caras. Que gíria e gente já me falou. Que ele tumultua mesmo, o tumulto assim, o tumulto visando o clube, que ele sabe, ó... Coloca na manchete, né? É, vocês têm a torcida, minha torcida não cresce mais. É aquilo ali. Eu não vou passar disso. Então, eu tenho que ganhar de vocês de outra forma. Ele fala isso. Ele falou isso já para o presidente de clubes importantes que está na Liga.